Saudade do tempo de bimba Mas que saudade do tempo de bimba, meu Deus, que saudade Assim me dizia o velho mestre Ele estava recordando a sua infância E ele dizia que a capoeira era só brincadeira de criança Era só alegria, era só diversão Que naquele tempo, na roda de capoeira Não precisava nem falar Mas se faltasse com respeito Com a hierarquia Com os mestres Com certeza ia apanhar Porque começava o desafio bem logo no cantar Era ladainha ou corrido Que chamava pra jogar Mas se a faca era na mão Com certeza a navalha era no pé E se o jogo fosse duro? Ah, mas se o jogo fosse duro Tinha galopante Tinha galopante e pontapé Mestre bimba, homem genial Ele criou o toque de Benguela Ele criou o toque de Una Ele criou a capoeira regional E Mestre Bimba falou Mestre Bimba falou Menino Respeite o mestre Mas respeite o mestre E o birimbau Amém? Mestre Bimba o que você falou Obrigado.